Prêmio Sustentabilidade O programa Justiça com Arte foi escolhido pelo Pleno do TRT do Ceará para receber a homenagem do Prêmio Sustentabilidade em reconhecimento pelas suas ações e boas práticas de responsabilidade social. O programa tem por objetivo levar, por meio da arte, noções básicas de cidadania e de direitos fundamentais e sociais para estudantes e para a sociedade em geral. Desde sua criação, o programa obteve destaques pelas iniciativas da exibição do filme Pureza e do documentário Servidão em Fortaleza e no Cariri. Também levou mais de 300 pessoas para assistir a exposição imersiva Van Gogh, entre outras ações envolvendo música e artes plásticas. Com essas ações, o programa Justiça com Arte também busca se alinhar à Agenda 2030 da ONU, em especial quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Educação de Qualidade, Trabalho Decente, Crescimento Econômico e Redução das Desigualdades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto